E aí vocês! Eu sou o Felipe... não... Eu sou o Felipe Neto... não, peraí... Eu sou o Felipe Neto... não, não vai, esquece, esquece... Então pessoal, um inscrito aqui do canal me deu uma grande ideia Ah, faz um vídeo imitando fotos do Tumblr, ou imitando fotos de algum Youtuber Como eu não sou Tumblr, né, nem tem cara de Tumblr Eu senti, ah, então vamos fazer um vídeo imitando fotos de algum Youtuber Então eu escolhi um youtuber que eu tô assistindo viciadamente nele Que é o Felipe Neto, cara, que eu tô muito viciado com o Felipe Neto Muito peso, você tem que falar, eu não tô viciado não Todo dia eu tô assistindo o vídeo do Felipe Neto, poxa, todo dia mesmo Então eu escolhi algumas fotos do Felipe Neto, né, pra gente ver se vai ficar um pouquinho parecido Porque o pessoal diz, né, que o Felipe Neto parece muito Principalmente a conta bancária, né Então desde já, antes de começar a imitar as fotos dele Já peço a você, manda esse vídeo pro Felipe Neto, por favor E pro Bruno, amigo dele Felipe Neto, cara, se você tiver achando isso aqui, ó Um abraço, cara Então, bora lá A primeira foto é essa daqui Inclusive vou ver até se eu consigo deixar, né, meu cabelo igual ao Felipe Neto, né No Photoshop, no computador Eu acho mais difícil, tem que eu não sei mexer bem, então vamos ver como é que ficou a foto Tentei A segunda foto É um print de um vídeo, então vou fazer um videozinho O cabelo vermelho Clica aí no caso pra vocês e eu digo que eu pintei o cabelo vermelho Pra ver o que é bom Talvez não for uma das maiores ideias da minha vida Mas enfim, esquece Quinta e última foto Agora, gente, agora eu vou me dedicar ao máximo pra você conseguir fazer pelo menos uma coisinha parecida Que é essa foto aqui Essa foto agora é num carro, né, então não tem carro Então eu vou pegar um cinto de segurança e botar aqui Porque a gente deve pôr pra gente pôr ver o que a gente tem, né, não Bota assim do ladinho E como a foto é preto e branco, eu acho que vai ficar escuro, né Então não dá nem pra perceber que é vinte Só agora eu vou explicar a você que vai aparecer vinte Enfim, vamos tentar Vamos ver como é que ficou Quem não tem cão, casa com gato, né Pela menos eu achei Vamos dar um de zero a dez Menos zero, não, não, mentira, mentira, deixa eu ver Sete Vai, pelo menos a pose ficou parecida O rosto não ficou parecido não Porque eu e Felipe Neto não se parece nem um pouquinho Nem inclusive a ponta bancária dele, né Que o que parecesse entre eu e Felipe Neto é a ponta bancária Mas infelizmente isso não é possível ainda não Um dia talvez, quem sabe, né Deixa aí o seu like pra ver se eu consigo um dia chegar Aproveita e vai nos comentários Dê o que você achou do vídeo Se ficou parecido ou não Qual foto você mais gostou Me diz aí nos comentários E então é isso aí, pessoal Olha só, manda esse vídeo aqui pro Felipe Neto E pro Bruno Deixa os twitters, as redes sociais dele aqui Deles dois Então você fala Olha, olha que legal Manda pro Felipe Neto Faz um vídeo reagindo Felipe Neto, olha só esse menino aí Faz um vídeo das tuas fotos Assiste pra tu ver se ficou legal e tal Então vamos ver se consegue mandar esse vídeo pra ele aí, né Porque, cara, é o mundo do vídeo Não, a gente consegue, se Deus quiser Então deixa aí o seu joinha Se inscreve no canal Se você gostou do vídeo, né Deixa o seu joinha aí pra eu saber que você gostou E pra eu fazer mais vídeos Então é isso aí Até o próximo vídeo Um beijão Tchau